Olá, boa tarde! Eu sou a Adenurdes, educadora da Fábrica de Cultura da Vila Curuçá do Atenier de Bordades e Andereços. Então, hoje nós vamos confeccionar uma sapola com uma embalagem a caixinhas de leite, que é uma reciclagem e um reaproveitamento. Nós vamos precisar da caixinha de leite, retalhos, linha de bordar, tesoura, agulha número 3, tá? E é isso aí. Então, aqui eu já comecei porque eu peguei um retalho, as caixinhas de leite, tá? Eu usei 13 caixinhas de leite para fazer uma sacola, tá? Uma sacola de feira, que você achar melhor. Então, tá. Aí eu coloquei, cortei o retalho do tamanho da caixa, eu usei a caixa todinha, ela inteira, tirei aquela parte mais dura aqui da emenda, tá? E aí vamos montar a sacola, tá? E aí eu vou fazer um ponto aqui caseado, tá? Ponto caseado. Um ponto caseado, gente. Um ponto caseado, gente. o arremate ele vai ficar com essa parte aqui ó deixa assim que depois a gente pode colocar um fogo de arremate cortou agora aí sim você vai fazer nas 13 na 13 parte da caixinha 13 caixinhas tá agora nós vamos emendá-las ela para estar montando a sacola eu botei aqui avesso com avesso e nós vamos continuar fazendo o ponto caseado então arremate aqui para não precisar de o comecinho é meio durinho por causa do ó entre meio aqui ó você pode tá fazendo essa matéria aqui é a caixinha de leite ela demora 100 anos para se desfazer da natura para se decompor né a natureza o que a gente vai ajudando também né a manter o planeta melhor tem cinto tem se eu não me engano até alguns detalhes em sapatos né que fazem da caixa de leite mais um pouquinho é meio durinho né gente mas tá pra tá fazendo tá e assim vocês vão emendando elas do tamanho que você desejar né é grande ou pequena né aí vocês vão fazendo esse caseado aqui bom pessoal assim ficou nosso trabalho ó tá uma sacola bem bem grandinha né ó dentro dela ó e aqui você pode colocar um fogo tá o fogo que você quiser pode colocar um fogo de sacaria ou retalho que você tiver em casa também pode se fazer de jeans viu da maneira que a rosto ó tá a alça a alça eu coloquei essa alça mas você pode colocar um cinza ou uma corna um material mais resistente aqui que não tem que estar assim estica tá porque quando colocar peso aqui ela vai cedendo então eu coloquei esse daqui porque esse daqui é um é um aviamento né e aí eu tinha tenho aqui em casa aí eu fiz fiz a trança tá e coloquei a alça viu e é isso aí pessoal finalizando o nosso trabalho né de hoje uma boa tarde para vocês muito obrigada e até o próximo vídeo e aí